As sementes outrora lançadas cresceram, suportaram o vento e as tempestades e agora é uma árvore forte que dá frutos para a Santa Mãe Igreja. Com essas palavras, o nosso querido Dom Gregório, nós nos preparamos para celebrar o Jubileu de Prata da Fraternidade Arca de Maria. E convidamos a você, querido irmão, querida irmã, a unir em oração junto com toda a Fraternidade Arca de Maria. A Fraternidade está presente hoje em cinco fundações, mas de maneira muito especial está presente no coração de cada um de vocês. Que por meio do nosso apostolado, que por meio da consagração à Nossa Senhora, podem se aproximar desse carisma e dessa espiritualidade. Neste ano, celebraremos esse tempo de graça que o Senhor nos concedeu, através do Ano Santo do Imaculado Coração de Maria. E desejamos que as bênçãos reservadas a toda a Fraternidade Arca de Maria cheguem também a cada um de vocês, que são parte dessa obra, que caminharam conosco e fazem parte dessa história de Deus, dessa obra de Deus realizada ao longo desses 25 anos. Por isso, convido a todos vocês a culminar esse itinerário espiritual em uma celebração solene, no dia 12 de dezembro, festividade de Nossa Senhora de Guadalupe, onde celebraremos 25 anos da história de Deus realizada ao longo dos anos na Fraternidade Arca de Maria.